Então galera, trazendo aqui a cantora Tati Guel, que deixou os fãs bastante preocupados ao revelar que passou mal, galera, ontem durante o show. Na verdade, ela disse que já estava com mal-estar e antes do show, que ocorreu ontem no Maranhão, ela sempre faz o de costume, tira fotos com a galera, mas ela disse que não aguentava tirar muita foto e já sentava. E fez o show, mesmo passando por esse problema e em seguida teve de ir ao hospital, né galera? Porque, segundo a Tati Guel, ela está com uma infecção intestinal causada por uma virose, mas está tomando medicamento e teve uma pequena melhora, mas teve que retornar agora à noite ao hospital, né? Tomou medicação e já está no hotel novamente, beleza galera? Então, vou trazer aqui o vídeo da cantora Tati Guel explicando tudo o que aconteceu e a gente fica aqui na torcida para a Tati Guel se recuperar logo, beleza? Bom dia, bom dia, estou aqui em Caxias, no Maranhão, ontem passei mal, gente, passei mal no show, eu ia para o hospital quando o show acabou, mas sabe, acabou o show, estava toda suada, toda molhada e eu decidi ir para o hotel tomar um banho, porque eu não tinha condição de ir daquele jeito para o hospital, não fui, aí estou aqui, cheguei em Caxias agora, estou mal pra caramba, infecção intestinal, já vomitei tanto, gente, desde ontem, já vomitei tanto, meu Deus, tanto, tanto, agora, meus filhos estavam assim, vocês lembram? É uma virosa que está dando, né? Eu peguei, caramba, é horrível, estou sentindo na pele com os meus filhos, aí gente, hoje a gente está de folga aqui em Caxias, né, porque eu doente, não tem como trabalhar, amanhã começa tudo novamente, estou tomando água de coco, já tomei a terolgermina, vou now, para o vômito, para parar, mas eu acabei de vomitar, vomitei de novo, minha barriga está emboluando, sabe, fazendo aquele barulho, dentro, assim, em cima do estômago, está emboluando, meu Deus, gente, eu passei a madrugada com febre, febre, febre alta, estava com coriza, né, mas o Lucas fez dois chás para mim ontem de alho, com limão, limão com alho, né, e eu, deu uma melhorada na coriza, graças a Deus, a noite estava de boa, mas durante o show, meu Deus, durante o show foi horrível, é, mas graças a Deus, ninguém percebeu, e é isso, e agora, agora eu vou descansar um pouco, E aí, gente, não teve jeito, me parar no hospital, estou no soro, me hidratando, né, toda me tremendo, como é que está o celular? Amor, está aqui, vem cuidar de mim, deixou as suas dedos lá, está vazio, um monte de coisa, estou no escritório aqui, mas está resolvendo, vou ficar boa, ai, estou, todo mundo que pega no meu braço, eu digo, meu sogra, vai já fazer xixi, xixi não é vazio, amor, para de falar isso, não, vamos, xixi, só xixi não é vazio, não, ok, tá bom, não, tá bom, tá bom, E aí meus amores Já tô no hotel, viu? Tô vendo que tem muita mensagemzinha aqui Eu nem li tudo ainda Nem consegui responder nenhum texto Até porque eu tô evitando entrar no telefone Fiz uma postagem agradecendo, carinho E dizendo como é que eu tô Olha só, gente, acabei de receber Meu braço é dolorido Acabei de receber umas flores da Lara A Lara não luta pra mim Inclusive ela foi lá no hospital me ver Uma fofinha, ó Obrigada Lara, meu amor, muito obrigada Olha que linda essa A Lara até me convidou pro sítio dela amanhã Se eu vou em cebozinha, né? Mas eu creio que vou a mãe em cebozinha E veio uma cartinha dela Fofa aqui também pra mim, ó Eu vou ler a cartinha Quero agradecer o carinho da Lara Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau